Olá pessoal, eu sou o Matheus Macedo, diretor de Relações Institucionais do IEE. E eu estou aqui em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos, no evento anual do Acton, que é um instituto parceiro de anos do IEE, do Fórum da Liberdade. E estou com o deputado Gilson Marques, deputado federal pelo Estado de Santa Catarina. Você vai nos contar um pouquinho como é que foi o evento aqui essa semana, o que ele achou do evento do Acton University. Pessoal, um dos principais ensinamentos é que eles conseguiram congregar em um único evento, Matheus. Liberdade, liberalismo, libertarianismo, conservadorismo, e liberdade religiosa. Um evento que chamou um número enorme de pessoas, ideologias diferentes, mas que tem vários pontos em comum e que consegue, um conversando com o outro, aprender e trocar ideias e, quem sabe, refletir sobre algo que está errado e melhorar. É sensacional, quem sabe a gente consiga replicar isso em outros anos no Brasil também. Gilson tem que ser destacado no Brasil por fazer uma defesa da liberdade econômica. Justamente com o IE e outros institutos. Qual é a relação da liberdade religiosa que nós vimos aqui no Acton e da liberdade econômica? Eu trato mais a liberdade econômica porque hoje eu sou um parasita do Estado. Na verdade, liberdade religiosa deveria não ser tratada do governo. O governo não tem nada a ver com o que você pensa ou deixa de pensar. Então, a religião, independente do que cada um acredita, ela tem e deve ser manifestada e respeitada pelos outros. E aqui, podendo ser falado de uma forma aberta para todo mundo, é sensacional. Não é porque eu, Gilson, enquanto político, falo pouco disso, não é porque eu não considero importante. Pelo contrário, tudo que é importante deve ser tratado fora da política e não dentro. Gilson, obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Quero tomar um chimarrão aí com vocês. Até mais.